Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Bora lá! Ok, então vamos aqui desse comecinho aqui da música. Bom, os caras do Pink Floyd no geral ali, vocês veem que eles geralmente passam essa vibe um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? É uma vibe um pouquinho mais séria, meio que aquela voz assim, é uma voz um pouco arrastada, só que não arrastada numa forma tecnicamente ruim, né? Porque tem aquelas vozes arrastadas que parece que você tá prisa, né? Uma coisa assim, bem arrastada, bem de qualquer jeito. Não, aqui tem um porquê ali da voz dele e tudo mais, é bem no estilo deles mesmo, né? Mas eles cantam, tipo assim, é um arrastado técnico. Eles só não fazem muita pelula. Dava pra fazer uma coisa meio assim, meio enfeitadona até demais? Dava, mas eles não fazem isso, não é o estilo deles, né? Então é uma coisa... É bem seco, né? Eles fazem assim, bem seco mesmo. Que é o estilo ali, é pra passar do jeito que eles querem a música, né? Uma coisa um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Uma vibe mais relaxada mesmo, né? Tem muita gente que ouve Pink Floyd pra relaxar mesmo, né? Acabei de lembrar... Essa música aqui da versão do... Nossa, deu um branco aqui no nome dele. É tipo... Atirei o pau no gato... Não sei se você já viu essa versão dessa música aqui. É uma paródia, né? É um cantor brasileiro que a vez que... Nossa, deu um branco, Falcão? Nossa, deu um branco... Nossa, eu esqueci completamente o nome dele. Ele fez... Fez até... Música com o... Massacration lá... Mas enfim, esqueci agora. É... Mas enfim... Aí aqui você vê que aqui... A música... O Pink Floyd mesmo, você vê que eles fazem meio falado, né? Toda a música... As músicas deles são um tanto quanto faladas mesmo, né? Então aqui mesmo nesse... Hey! Na-na! Na-na-na-na-na! É bem gritadinho. Hey! Na-na! Na-na-na-na-na! Bem simples assim, bem gritadinho mesmo. Bem gritadinho não no sentido de... Tipo, berrando aqui, machucando a garganta. Não, mas é uma coisa bem falada mesmo. Sabe quando você estivesse falando com alguém... Hey! Entendeu? Que acho que ele faz... Hey! Chica! Uma coisa assim, né? Deixa o gato em paz! Uma coisa assim que ele fala em português, mas enfim... Mas falando aqui dele... Mas é... É... Ignorando a letra que eu acabei de cantar aqui do Atire o Pão Gato... É... É mais ou menos essa... Essa pegada de voz que ele diz... Hey! Na-na! Na-na-na-na-na! Bem... Bem seco mesmo. Breaking, breaking the wall! Bem falado! Breaking... Não tem, por exemplo... Geralmente músicas mais... Mais, tipo... Cantadas, assim... Que eles cantam mais... Aqueles estão... É um canto meio falado... Que eu gosto de chamar geralmente de recitativo, né? Que é um canto meio falado, né? Aí que ele faz assim... Breaking in the wall... Breaking in the wall... Como é que ele faz? Espera aí que eu esqueci... Breaking in the wall... É... Breaking in the wall... Num cantado... Ele... Se fosse um pouquinho mais cantado, eles deixariam esse wall... Um pouquinho mais enfeitado... Breaking in the wall... Wall... Uma coisa mais assim... Aqui não... Breaking in the wall... Mais jogado mesmo... We don't need no education... We don't need no school control... Aí aqui você vê que junta mais uma galerinha pra cantar... Porque assim... A música você vê que ela não é muito de crescer mesmo... Ela não é uma música que dá muita euforia mesmo... Ela é uma música pra você ouvir parado mesmo... É uma música assim... Só pra você, tipo... Ficar refletindo... E deixando uma música rolar... Sabe? É mais ou menos isso... Mas ao mesmo tempo também... Não é legal fazer uma música repetitiva, né? Então o que eles fizeram aqui? Eles colocaram... Uma galera pra cantar... Uma multidão aí pra cantar... Né? Pra... Pra... Pra dar uma diferençazinha... Uma diferenciadazinha na música, né? Mesmo as pessoas que estão cantando... Entendeu? Bem jogadas assim mesmo... Mesmo aqui também... Bem jogadão assim... Bem falada... A música inteira é bem falada mesmo... Vem com a música... Vamos lá... Vem com a guitarra... Vem com a própria guitarra... Pra dar um efeito bem ambiente mesmo... Sabe? Não é muita coisa, muita firula de barra Não é muito movimento, nem nada Se ele é, se é um solo difícil, eu já não sei dizer que eu não sou bem na lista Mas você vê que todo o lado que você está se encaixa para esse trabalho mais suave, mais ambiente Não é muita coisa, não é muita coisa Não viu nada Aqui é só grito Enfim, aqui é só grito mesmo, não é... como é que é? Não tem técnica Essa voz assim, entre aspas arrastada, mas de uma forma que não seja literalmente arrastado Preguiça, né? Tipo, essa sensação É mais calada É mais... É que é mais seco, entendeu? Por isso que fica meio... Como é que eu posso dizer? Dá essa sonoridade aqui de arrastado, como tem muita gente cantando também, né? E aí você vê que é até mesmo no... Também é bem jogado mesmo Bem... Mas lembrando que não é um berro, né? Hey! Hey! Desse jeito, né? Embora algumas pessoas ali no coro, quando estava com um monte de gente no coro Algumas pessoas ali, elas meio que deram uns gritos ali Mas é da empolgação ali, né? Eles pegaram tipo... Eu imagino que eles pegaram um monte de gente assim aleatória assim E falaram, vamos cantar isso daqui Se bobear alguns, nem afinar do zero e tudo mais Mas é tipo, mais ou menos como deixar a plateia cantando num show E aí dá mais ou menos um efeito desse daí, sabe? Então é mais ou menos isso Então eu espero que vocês tenham gostado da análise Espero que tenha dado pra entender E até a próxima Tchau, tchau!